É aqui que mora uma bicha fora do peso, Ferdinanda? Eu não tô acreditando que você pisou aqui na minha casa, viado! Não fique exaltadinha, tá? Histérica, esquizofrênicazinha... Amor! Amor! Não é isso, não. Não, era pra você falar macumbeira. Eu tinha que ter feito antes o amor. Antes eu falava macumbeira. O que eu fiz agora. É aqui que mora uma bicha chamada Ferdinanda fora do peso. Amor! Amor! Eu não acredito que você veio aqui na minha casa, viado! Gente, ainda é macumbeira, né? Que isso? Viado, você não pode ser assim, não. Senão eles ficam achando que todas nós somos que nem você. Eles quem, meu amor? Eles, os homens, os héteros, entendeu? Porque se um viado é assim, histérico, todos são também? Claro que não, gente! Entendeu? Se um viado é meio doido, todos são também? Lógico que não, gente! Entendeu? E eu tenho um jeito todo especial de ser coisa que você não tem, Ferdinanda. Desculpa, mas é a realidade. Um beijo no ombro. Não me segura! Não me segura, Terezinha! Não me segura! Não me segura, viado! Calma! Calma! Eu vou dar na cara dessa bicha! Se controla! Agora essa daí que é a bicha, Ferdinanda! Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. Obrigada! Por quê? Tu não é bicha? Não! Então quer o quê? Eu sou bichérima, bichorona... Muito bicha, não tem a menor condição de deixar de ser, nunca mais! Vou ser bicha pra sempre! E pra encerrar essa entrevista maravilhosa, eu queria que você deixasse um pensamento, uma frase, uma música, pode ser até um ponto de uma cumba. Eu vou deixar um viral aqui porque a gente viraliza, tá? É... Eu queria pedir pra você que é bichinha, que tá em casa, né? Que tá mandando um recadozinho WhatsApp pra outra bichinha amiga, pra você não mandar áudio, tá? Porque o áudio, quando a bicha tá dentro da van e ela abre o áudio, a van descobre que a gente também é pintada! Decreta que a gente... Meu nome é Lucas, hoje eu vou cuidar de você e hoje é dia de glúteo, hein? Quero ver! Obrigado! Vamos lá! Morta! Gente, pegaria a Lucas com certeza! Aliás, gente, esses caras não malham glúteo, tá? E tá super errado porque eu tava lendo... Glúteo, ele é responsável pela abdução interna e externa da coxa. Esses caras, por exemplo, que jogam bola, eles precisam da nádega. Porque é a nádega que segura. Eu que tô aqui, por exemplo, e não jogo bola, tô dando tudo de mim. Estranho, né? Aliás, a minha história é a seguinte. Quando eu era pequena, eu tinha um glúteo pequenininho. Aí, quando chegou assim, na adolescência, meu glúteo sumiu do nada, sem aviso prévio, eu falei, impossível! Fui pra academia, malhei muito, mas malhei muito mesmo. Gastei, levantei, gastei, levantei 500 vezes. Meu glúteo de pequenininho ficou maior. Porque eu não sei se vocês sabem, o glúteo é... São três partes, três etapas. Tem o glúteo máximo, o médio e o mínimo. O meu agora tá o máximo sinistro. Ai, gente, antigamente era assim. A minha bunda era magrinha. Quando eu sentava, bati o ossinho direto na madeirinha. Agora, minha bunda tá sinistra, cochoada. Capaz de eu cair, quicar e voltar. Graciana, você vê minha bunda, chora. Esses caras ficam me zonas dizendo que eu sou bicha porque eu malho o glúteo. Mas assim, se eu malhar peito, eu sou bicha. Se eu malhar perna, eu sou bicha. Amiga? Amiga, eu tenho que falar contigo uma coisa. Fala logo, gente. Ai, tô até nervosa. Ó, sabe aquele carinha que você adora, que você custa, mandando mensagem e falou dele pra mim ontem? Sei, adoro, passo mal. Peguei. Que? Não acredito, ele é gay. Não, ele não é gay, ele é bi. Ele não é bi. Ele fala pra você que é bi, mas ele é bicha. Ai, para de ser preconceituosa. Eu não sou preconceituosa. Eu sou realista. Você acha que aquele rímelzinho dele é o quê? Aquela sobrancinha fechada, você acha que a boquinha dele rosa é o quê? É saúde, não é gloss. Parou, tá? Parou, não me julga. Eu não tô te julgando. Eu tô chateada com você. Tanto cara hétero que você pegar, você vai pegar logo gay. Ai, amiga, para. Não faz isso. Não fica triste. Não tô triste com você. Eu tô puta de você ficar pegando o nome dos outros. Eu não pego ninguém. Não pega ninguém, problema é seu, gente. Vai pegar logo o meu. Tá, eu tava carente, tá? Carente como um sundae. Bota um brownie na boca e filma um marshmallow nessa goela. Vai ficar pegando meu cara agora? Eu não sei de que tanto você reclama. Uma pessoa que não tem nenhum problema, linda, maravilhosa, dorme que nem uma diva. Eu, hein? Não dormo que nem diva nenhuma. Eu tô super cheia de problema. Será que eu tô acontecendo comigo? Tô roncando. É, roncar é foda mesmo, né amiga? tchau.. E aí o uniforme Obrigado.